Tem, 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 pipoca, tem, tem animação Tem pé de moleque, paçoquinha, pinhão É noite de São João Tem, 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 pipoca, tem, tem animação Tem pé de moleque, paçoquinha, pinhão É noite de São João A fogueira tá queimando Vamos pular e dançar Quando a sanfona tocar Quero ver cada um pegando o seu par Quando a sanfona tocar Quero ver cada um pegando o seu par Toca, toca, sanfoneiro, toca, toca sem parar Com a raieta enfeitar, minha gente, vamos lá Toca, toca, sanfoneiro, toca, toca sem parar Com a raieta enfeitar Bom gente, nós estamos no Liceu São Paulo Que está fazendo sua festa junina São três dias, né? Para todas as turmas As criancinhas Ensino fundamental 1 Depois o ensino médio Super animados Olha, muito bacana E é diferente a festa Ela começa aqui no auditório Que tem esse palco enorme Onde nós estamos gravando E depois continua lá embaixo As crianças se divertem a valer Regina Cláudia Fusquini Miranda Diretora do colégio Parabéns Uma instituição tradicionalíssima Ano que vem Completa 90 anos Responsabilidade Da continuidade A esse trabalho De tantos anos E mantendo aí Essa credibilidade Que vocês têm com os pais Já vou conversar com alguns Vocês vão ver Como a escola é querida Parabéns Obrigada, João Obrigada mais uma vez Por você estar aqui Fazendo essa cobertura Sempre ímpar Imagina, muito animada Olha, eles mesclaram O tradicional com o moderno E a molecada adorou Todos eles, né Participaram dos ensaios Estavam ansiosos E se soltaram aqui no palco Os pais vibraram Aplaudiram também Muito bacana isso, né Sentir que a criança Faz com prazer Veste a camisa Participa Então, como eu estava dizendo aqui Quando eu estava anunciando a festa Eu sou suspeita para dizer Porque eu adoro festa junina E eu acho que é uma festa Que movimenta a escola Do começo ao fim De cima a baixo Porque começa com as músicas contagiantes Que as crianças começam Sempre estão ensaiando no palco E aí um passa, outro passa Gosta Acaba parando Vendo Participando Eu movimento também Pessoal de manutenção Pessoal da cantina Todo mundo está envolvido Então é na preparação das barraquinhas É na preparação das comidas Das guloseimas É na música Então, enfim A escola inteira se mobiliza E passa uma energia muito boa Então você começa a perceber Que o pessoal está trabalhando Mas está trabalhando Com uma energia positiva Muito boa E contagia a todos Exatamente Muito bacana Como eu falei Foram três dias Hoje nós estivemos aqui No ensino fundamental 1 Certo? Amanhã serão as criancinhas Mas a gente tem imagens aí E na sexta-feira Os adolescentes Do ensino médio Que fazem Uma espécie de gincana Não é isso? É, então Na verdade Nós fazemos dois estilos de festa Hoje e amanhã São crianças menores Até 10 anos Gostam de dançar De se apresentar para os pais Então a gente aproveita O espaço que a gente tem Nesse auditório As crianças se apresentam Porque assim Todo mundo consegue enxergar Todo mundo consegue fotografar Filmar Tem como fazer uma lembrança E depois vão lá para baixo Tem as brincadeiras As guloseimas Enfim Então é um estilo de festa Para os maiores Do ensino fundamental 2 Que é a partir do sexto ano E até o ensino médio A gente tem que fazer Uma outra leitura Porque é outra idade É outro pensamento Então eles dançam também Porque aí A classe que quer Dança A classe que quer Se apresenta Aí nós montamos No final Uma grande quadrilha Com todos os envolvidos Que é bem improvisado Do jeito que o adolescente gosta Mas é assim que eles levam Aí nós temos DJ Na festa E também temos Gincana Então na verdade Eles já estão se preparando Para essa festa Porque eles têm tarefas A cumprir Então Só para citar uma delas Por exemplo Eles têm que trazer Um milho Seco Não sei de que jeito Lá que foi pedido Então a classe Tem que se mobilizar E trazer Um chapéu De palha Não sei de que jeito Então Isso vai mobilizando Também une as crianças Une os pais Porque é muito engraçado A gente ver os pais Vindo ligando Perguntando como é que é Essa tarefa Como não é E gera uma competição Saudável Saudável E todo mundo participa E no dia Tem muitas brincadeiras Competições E eles sugerem Que os pais Tragam um alimento Não perecível Hoje foi farinha láctea Que eles dão sempre Para uma entidade Para uma causa Isso é muito bacana Despertando esse senso De solidariedade Não só nessa arrecadação Mas até internamente Por exemplo O ensino médio Também está arrecadando Cobertores Agasalhos Isso Uma das tarefas Da gincana junina Desse ano Ano passado Foi alimento Mas esse ano Como o frio está muito intenso E está batendo na porta De todo mundo Nós tivemos a ideia De arrecadar cobertores Roupas também Para o frio E aí depois Poder distribuir Nas ruas Ou em instituições Que sejam necessitadas A gente sempre Tem essa ideia De poder ajudar O próximo E despertar Nós temos um outro projeto Que é dos segundos anos Pequenininho Seis anos Então é a criança Que também já tem Muito brinquedo Graças a Deus Tem bastante coisa Privilegiadas Então nós despertamos neles Para eles terem A atenção Nas crianças que não tem Então eles tem que trazer Brinquedos que não usam E aí nós Eles mesmos Embrulham para presente Tudo E aí a gente Leva numa instituição Com crianças Menos favorecidas Mas eles vão lá E passam o dia E mostram Dão um pouquinho Do calor humano deles Legal Isso faz com que a escola Seja mais próxima Os alunos sejam mais amigos E os familiares adoram isso Vão trabalhar tranquilos E deixam seus filhos aqui Olha Você sabe que o Liceu São Paulo Ao longo desses 90 anos Quase 90 anos Tem uma tradição muito forte Em revelar talentos Já falamos aqui Várias vezes Sobre o Neymar Que estudou dois anos Aqui não foi isso Regina Cláudio E hoje é uma figura Conhecida mundialmente E olha só os troféus São alguns dos muitos troféus Que o Liceu São Paulo Já ganhou Em Copa Tribuna de Futebol Esse ano foi o campeão Na Copa Tribuna de Basquete Que bacana isso É, a gente procura incentivar bastante Isso é uma coisa assim Eu digo Eu costumo comentar aqui na escola Que a escola não pode parar Ou E também outra coisa Você não pode só focar Num único objetivo Então assim Nós temos muito objetivo Pelo esporte Que né Eu acho que é muito importante Você ter a parte saudável O esporte Conjuntamente Com o dia a dia Dos alunos Nós também Estamos participando Da Olimpíada De robótica Brasileira de robótica Então de todo um pouquinho De cada coisa que a gente pode A gente participa E a Festa das Nações também Acho que é importantíssimo Foi linda Sim, a Festa das Nações Foi um projeto muito bom Assim Todos os nossos alunos Do Ensino Fundamental 2 e Médio Estão de mega parabéns Que eu digo pra eles Porque foi um Foi assim Nós separamos Alguns países Não todos Porque não dariam todos Que iriam participar Que vão participar Das Olimpíadas Agora no Rio E aí cada classe Teve que montar O estandar Com tudo Pra falar O que pudesse falar Mas tudo Do país Cultura Alimentação Parte religiosa Tudo 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 Teve classe Que montou Maquete Maquete Não Grandes Enormes Então foi uma coisa Muito bem desenvolvida As instalações do colégio Dispensam comentários Prédio moderno Lousas digitais Laboratórios Esse teatro Maravilhoso Também A cantina Preocupada Os alimentos São todos balanceados Não é isso? As crianças Só comem coisas saudáveis Aqui Sim, inclusive Até o Michael Já gravou Uma matéria Aqui Sobre alimentação Saudável Isso a gente tem Muita preocupação Mesmo porque Nós temos Uma lei municipal Então a gente Não pode Estar fora Então a gente Não vende Refrigerante Nós não vendemos Frituras É tudo assado Frutas Sucos Naturais Muito bacana E também Estimulando na criança Hábitos saudáveis Olha, outra atividade Bacana que aconteceu aqui Foi uma lanchonete Que vocês montaram E lá o idioma Era espanhol É, então Porque assim Até o quinto ano Da educação infantil Até o quinto ano Nós temos o inglês Todos os dias Mas a partir do primeiro ano Do ensino fundamental Ele já tem o contato Com a língua espanhola Né, com o espanhol Então nesse projeto A professora montou Uma cafeteria Então eles montaram Lá o balcão De atendimento Tinham os produtos A professora Era atendente Da cafeteria E eles tinham Que chegar Cumprimentar Cumprimentar A pessoa que estava Ao lado, né Que eram os amigos E fazer o pedido Espanhol Tudo em espanhol Simular A compra Troco Tudo em espanhol Isso também desperta Consciência ecológica Né, ou seja A atenção do aluno Para o meio ambiente E nós tivemos agora O dia do meio ambiente Dia 5 de junho Eles tiveram alguma Atividade especial Além do que eles têm Ao longo do ano Isso, assim Nós sempre incentivamos Fazer a separação Do lixo Nos pátios Né, nos corredores Mas agora Esse ano Nós fizemos As crianças Arrecadaram nas classes Separaram nas classes Os papéis Que não fosse usar Que fosse usado Porém limpo E guardava Numa determinada caixinha Depois foram Para o laboratório De ciências E ali fizeram A preparação Do papel reciclado Então deixaram O papel de molho Aí bateram No liquidificador Passaram na peneira Fizeram Aprenderam todo o processo Fizeram todo o processo Depois disso Fizeram Ao final Eles montaram Com esse papel reciclado Que eles criaram Bloquinho de papel Que bacana Muito legal A corrente aqui do palco É de garrafa pet Também Eles passam isso Para as crianças Isso é muito importante Também Olha A gente falou do esporte Mas quem esteve No colégio recentemente Foi o atleta De futebol americano Do Santos O Matheus Fulaneto Bateu um papo Com as crianças Demonstrou lá Como eles jogam Muito interessante Despertando também Outros horizontes Esportivos Para as crianças Que legal Vocês são demais O colégio realmente É o máximo Regina Cláudia Dona Regina Que estava ali na frente Mandar um abraço Para o tio Gil Também São muito especiais Parabéns para você E vamos ver mais um pouquinho Da festa junina Do Liceu São Paulo Olha só O Arthur Zanotti A Sara Regina Joga de Oliveira Foram os apresentadores Dessa festa bonita Parabéns viu É difícil Uma plateia grande E vocês apresentando aqui Tirou de letra Sim Mas eu fiquei muito nervosa É mesmo? Muito Mas aceitou o desafio Sim E Sara Você pensou em ser jornalista Alguma coisa do tipo Apresentadora? Sim Eu gostaria muito De ser jornalista Apresentadora Admiro muito esse trabalho Ai que legal Você é desinibida Você também Se saíram muito bem Que ano você está aqui no colégio? Eu estou no quinto Você começou aqui Desde o pré? Não Eu comecei desde o terceiro E o que você achou? Você veio de outra escola Esse colégio aqui Te acolheu bem? Os amiguinhos? Os professores? Muito Achei muito legal a escola Meus amigos Sempre foram bem Comigo E você Sara? Estuda desde pequena? Estudo desde o terceiro ano Também aqui Legal Os amigos sempre me acolheram bem Quando eu entrei na escola Só tinha uma amiga Que eu conhecia Que era a Luana E ela está até hoje No quinto ano comigo E além dela Hoje você tem vários outros amigos Sim, muitos Que legal E as atividades que o colégio promove? Esse é o São Paulo Ah, esse é muito boa Eles adoram Eu gosto de fazer prova De estudar Se divertir com os amigos Essas coisas todas E Arthur Você também é bom aluno? Eu sou Estuda bastante? Eu estudo o suficiente Estudando o suficiente Dá para levar na boa? Dá Bom, vou liberá-los para a festinha Que continua lá embaixo Muito gostosa Animada E eles se divertem Os amigos se encontram Se divertem, não é isso? Boa festa para vocês Parabéns Obrigada O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira No meu coração O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Olha, como o Liceu São Paulo É uma instituição tradicional Tem histórias muito parecidas Com a do André Mendes Ele estudou aqui Aliás, seus pais estudaram Hoje sua filha estuda Conta essa história Inclusive, seus pais estudaram com o tio Gil? Isso, a minha mãe estudou Meu pai estudou com o tio Gil Eu estudei aqui a minha vida inteira Do pré até o terceiro colegial A minha irmã estudou Do pré até o... Fez o magistério Professora até hoje aqui Tia Carol Que muita gente já estudou com ela E conhece ela E enfim E hoje a minha filha aqui A Isabela Tem sete anos Está no segundo ano E está estudando aqui Muito legal essa história Olha, muito bacana E hoje essa apresentação aqui no palco É uma apresentação diferente, né? Em festas juninas Porque tem uma apresentação no palco Eles mesclam o tradicional com o moderno também Isso a molecada gosta, né? A Dery todo mundo dançou aqui A molecada super animada Isso é bacana Aderindo, participando E lá embaixo Tem as barraquinhas As brincadeiras As crianças se divertem a valer Isso que é bom, né? Exatamente E é muito legal Porque acaba envolvendo Eu vou dar o exemplo da minha filha Ela em casa Ela ficava falando desse dia Super empolgada Como todas as festas aqui no Liceu São Paulo, né? É um colégio extremamente tradicional Mas também com o moderno Tem o moderno sempre envolvendo o colégio Enfim, é muito legal As festas aqui são bem legais E pra família, lógico Sapeca, sapeca Sapeca, sanfoneiro Sapeca, sanfona Faz o pole perder Toca o triângulo Bate essa bomba final É festa no arraial Primeiro os homens procuram Seus pares convertendo As moças tirando o chapéu O braço esquerdo na cintura Tá tão mal dançando Olha só que linda Mariana Ferrão Freitas Quero saber há quanto tempo? Você tá no ensino médio, né? Em que ano? Eu tô no segundo ano do ensino médio Ano que vem, seu último ano aqui Meu último ano aqui na escola Vai sentir saudade? Muita, muita Tá desde que idade aqui? Eu entrei no Liceu Eu tinha cinco anos Eu entrei no Prezinho Lá do outro lado Caramba E tá até hoje aqui E vai sair por força Da obrigação Ou seja Você já tem ideia do que você vai fazer? Então Eu tô em mente em fazer psicologia E eu vou sentir muita falta da escola Essa escola é com certeza uma família Aqui a gente se sente em casa E nossos professores são igual Briga que nem pai Ajuda que nem pai A coordenação é realmente uma família aqui dentro Você paralelamente faz parte de uma Nós gravamos aqui, né? Betel É uma organização paramaçônica, é isso? Isso, isso Eu faço parte do Betel 6 de Santos Que é uma organização paramaçônica Chama Filhas de Jó A Ordem das Filhas de Jó Internacional É uma ordem pra menina de 10 a 20 anos E nós sempre fazemos trabalhos filantrópicos Vamos em creches, asilos E o Liceu São Paulo sempre arrecada, né? Alimentos Alimentos Pede como entrada, né? Alimentos E eles sempre ajudam a gente A gente encaminha pra asilos, pra creches E isso também é muito bom O Liceu, ele sempre procura despertar isso mesmo De um amor ao próximo Na nossa festa junina E vai ter uma gincana E nessa gincana tem várias etapas E uma dessas etapas A gente tem que arrecadar cobertores e agasalhos E isso vai ser doado pra alguma instituição Então ele sempre procura Despertar Colocar isso na nossa cabeça mesmo De o amor ao próximo Isso é muito incrível Olha, a Adriana Mendes é uma das muitas mães aqui do Liceu São Paulo Ela é uma profissional liberal Então ela tem que estar tranquila Segura, né? Da onde estão os seus filhos Para poder desenvolver bem o seu trabalho, né? E você tem dois aqui no Liceu São Paulo Hoje, um deles se apresentou Sim, sou mãe do Vítor e da Lívia Hoje foi a apresentação da Lívia E aí, desde quando eles estão no colégio? Desde o maternal Desde o maternal Você tem histórico? Você ou alguém da sua família estudou aqui? Minhas sobrinhas E aí você tinha boa referência? Sim, sempre tive Que características você elegeria aqui do Colégio Liceu São Paulo Para ter sido um fator decisivo para colocá-los aqui? É uma escola tradicional Eu gosto bastante, assim O fato de todos se conhecerem Alunos, professores, diretores Também é bem importante Olha, a Suzana Costa não é diferente da realidade atual brasileira, né? A maioria das mães trabalham, né? Você é uma profissional liberal Tem duas filhas, é isso? E as duas estão aqui? As duas desde pequenininhas Lá do Liceuzinho, né? E agora a maior já está no segundo ano Então hoje ela se apresentou E amanhã a pequenininha se apresenta no Jardim 1 Que legal Você tem que arrumar um tempinho na sua agenda Para prestigiar, lógico, né? Você não pode faltar Isso, com certeza Mas é sempre muito gostoso A escola consegue fazer com muita tranquilidade Recebe a gente muito bem Então é muito gratificante A gente tira um tempinho, sim, para vir assistir Você estudou no colégio? Tem algum familiar que estudou? Referências? Não, não estudei Foi indicação de uma amiga E aí ela indicou Eu coloquei a mais velha primeiro Depois a segunda, que é a mais nova Veio também E aí eu não tirei mais Porque eu realmente gostei muito da escola Embora seja um colégio grande A gente percebe que tem uma proximidade Todos os professores, coordenadores Da própria Regina Com os pais Então a gente se sente acolhido E tem segurança Em relação a isso A gente se sente mais seguro Consegue trabalhar tranquilo Deixar o filho aqui com tranquilidade Qualquer coisa que aconteça A escola acaba entrando em contato E é super rápido isso Se precisa de alguma emergência Eles estão ali em cima Já ligam a visão Olha, a gente já está Levando o filho para o hospital Alguma coisa que aconteceu aqui A gente já fez isso e isso Então a gente fica tranquilo Em relação a isso O céu está todo estrelado Tá, tá, tá Todo enfeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira Também vou pular fogueira Também vou soltar rojão O céu está todo estrelado Tá, tá, tá Todo enfeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira Também vou pular fogueira Também vou soltar rojão Pula pra lá, pula pra cá Cuidado pra não se queimar Bota mais lenha na fogueira Pra queimar a noite inteira Pra o dia clarear Esse forró tá muito bom Tá, tá, tá O tamponeiro é de arrasar É a melhor festa junina J.B.